Vem com o jato, vem. Alô, educadora, bom dia. Alô, Fabinho, o Gari, Fabinho. Ô, gariseira. Ele tá sumindo, Fabinho? Nossa, muito sumindo, velho. Aô, aô, Gari. Ô, Gari, o que aconteceu? A mulher não deixou se ligar mais? Não, ele tava meio corrido pra mim, né? Eu tô aqui na boleta com a minha mãe. A verdade é que você tá sempre correndo, né? Tá sempre correndo. É sempre corrido. Ô, Luiz Pachão, tá aí? Tô aqui, Gari. Dois Pachão. Oi, Luiz Pachão, eu vi você tocar um bimbal no vídeo aí no Instagram. Você toca um bimbal também? Não, eu arranho um bimbal, né? Você tem que tocar poeira, todo mundo aí sabinho lá. O Dali é capoeirista, né? Você podia tocar uma bolgaria agora, né? Ah, eu tô de boa, hein, Zé? Você já tá virado aí. Eu sei tocar seis jogos de bimbal. O Gari veio meio barriquello hoje, hein? Isso aconteceu ano passado, né? Foi então, antes. Mas, Gari, a gente quer saber da sua vida amorosa. Como que tá os namoros, a mulherada, a pegação? Conta pra nós. Ah, é o momento que ele não tá na casa lá da massagem. Na casa? Mano, ele continua na casa da massagem. Você tá viciado nisso aí, hein, Gari? Ó, de cem e cem, no final do mês é mil reais, hein? Abra os olhos. É, cem e cem. Eu acho que você vai acabar casando com alguma mulher lá da casa de massagem. É, você vai acabar casando com alguma... Quanto, mais ou menos, que você tá gastando na casa de massagem pra gente ter uma ideia aqui? Ah, eu fui lá só seis vezes e já fiz cem 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 reais. Falei? Cem cem, é, falei. Meu nome é Renata, eu sou a Adriana, eu sou a Jéssica. Qual a massagem bonita? Aí você marca na cabeça. Obrigada, querida. Qual que massagem é melhor? Ah, você marca na cabeça, entendeu? E aí você escolhe. Ah, qual que você escolhe? Qual que é a melhor? Qual que é a melhor? Ah, aí a gente chuta, né? Aí a gente fala, eu vou querer a Adriana ou a Renata. Aí a gente escolhe uma dessas. Mas tem seis mulheres. Então. Então, você já viu seis? Ou elas ficam com a máscara e você não consegue ver? Não, é, tem cem máscara no momento. Mas dá seis aí, quem é a melhor? Quem é a melhor de todas? Ah, eu apaixonei por uma menina lá, uma chama Chiara. Chiara? Ela deve ser tipo o Terezinha. É, mas apaixonou eu. Não, foi só eu. Ah, ela também apaixonou por você? Ela também apaixonou, Cari? Ela falou que te ama. Depois eu lembro aí, tem três minutos pra me retratar. É, é, é. Ah, isso aí é o Goara. É o Goara, é o Goara. É o Goara. É o Goara. Ele tem isso em qualquer nome. Peraí, o Garida tá contando das meninas. É verdade, Garida. Como é que é a Chiara? Conta aí. E como é? Descreve a Chiara pra nós. Chiara é Q-I-A. Não, não é isso, Garida. Não é soletre. Não é soletre. Não é soletre. Como é que ela é fisicamente? Ah, é moreninha, cabelo cacheado, grandão. Achei. Ah, ela parece a Gislane, né? Baixinha. Parece Gislane? Baixinha pequeninha, apertou. Você conhece o Nel? Não, é a Maria. Não, eu tô achando que é a Maria do Big Brother. O seu Nel se conhece. O seu Nel se tem aí, velho. Ô, Gari. Eu tô com uma dúvida, Gari. Ela pinta nas costas. A Chiara, ela beija bem? É um beijo gostoso? Tem beijo? Não, não tem beijão. É só manobra com o final feliz, é isso? Isso. Ô, Gari, ô, Gari. Mas vocês trocam ideia, você bate um papo com ela. Ela bate outra coisa. Você toma banho? Você toma banho pra ir pra lá, fazer maçã? Já tem toalha, sabonete. Toalha? Ah, toalha. Toma banho lá. Ah, você toma banho lá. Eu tomo banho em casa e lá eu tomo outro banho. Viva, por que você toma outro banho lá? Quanto banho? É porque o perfume é ter um óleo, né? É outra coisa. Ah, tá. Causou óleo. Ô, Gari. Você fica lubrificado, Gari, é isso? Você passa óleo no corpo inteiro? Ela deixa passar... Ela deixa você também passar óleo. Não, só ela passou óleo. Só ela passa. Qual que é a roupa que ela fica? Vestida. De mecânica. Ô, Gari. É de biquíni? De biquíni, não. É... É pelada? Tipo, é... É na selva, né? É na selva. É só o tapa-sexo? É peladona. Peladona. Ô, Gari. Você também fica assim, de tapa-sexo? Ô, Gari. O novo tá assim. Vamos imaginar a cena. Gari, tapa-sexo. Fala, fecha. Ô, Gari. Você fica com muito óleo no corpo. E sem querer o dedo da mulher que já deu uma escorregada e foi lá no olho do Itandera, não? Dendo no olho que estaria. Não. 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 Tem certeza, Gari? Não. Mas você nunca recebeu uma massagem ali no... Na costura? Não. Não. Não que eu fico. É muito processado. Ele passa perto, aí as não evita, né? Ele passa perto, mas evita. Eu desvio ali. Ô, Gari, eu tenho uma sugestão, Gari. Como? Caralho. Você vai lá hoje? Não é que ele põe multar se eu chegar perto. Você vai lá hoje? Você vai lá amanhã? Quando é que você vai lá? Não. Tem que programar um dia, né? Dormiu uma vez em semana. A gente podia fazer a caravana lá. Caraca, velho. Sabe o que você pode fazer, Gari? Você vai tomar um puta... Caravana? Vai botar a caravana no aeronete? Não. Não. Ô, Gari, é o seguinte. Próxima vez que você for lá, Gari, vai com umas três medalhas. Você faz corrida aí. Vai só que eu fico apelado de medalha. Só de medalha. É. E tira a foto e manda pra nós. Se essa moça não der risada é profissional. Eu peguei duas. Tá massagindo aí. Você fez o quê? Seu quê? Apretei duas. Deu 160 reais. Você pegou logo duas? Duas uma vez? 160 paus. Tá podendo aí. Ô, Gari, eu não. Não, é porque ele é atleta, né? É, atleta. Você é de massagem. Você nunca viu. É, não é nada de maldade, não. Eu quero saber o assunto que você troca ideia com ela. Você conta piada pra ela? Será? É, é. Eu sei como tu fala. Faz uma corridinha. Aí, trabalha de Gari e conta uma piadinha. Mas, você fala que você é o Gari da Hora do Leite? É. Eu falo, nossa, já manda um salvo lá na Hora do Leite lá. Ah, é? Já manda um salvo lá na Hora do Leite. Já faz nós lá. Pensa nas meninas que manjam de Hora do Leite, essas meninas. Hora do Leite. Hora do Leite. Obrigado.